Vasco e Fluminense apresentaram reforços para a temporada de 2023. O Igor Dorileu traz essa pra gente. Dia de apresentações nos clubes cariocas. No Vasco, a bola da vez foi Lucas Piton. O lateral esquerdo de 22 anos, que estava no Corinthians, chega pra ser titular e acabar com um velho problema na posição. E venho pra somar, cara. Eu venho pra somar, venho pra agregar o grupo. Eu venho pra fazer o meu trabalho, buscar meu espaço. Piton foi o quarto dos sete reforços a ser apresentado. E a negociação contou com a ajuda de um velho conhecido, do jogador e da torcida vascaína, o camisa 10, Nenê. O Nenê, ele é da minha cidade natal, que é Jundiaí. Ele tá me ajudando muito aqui. Eu liguei pra ele sim, antes de vir. Ele falou como que é o Vasco, a torcida, o ambiente, o CT, o clube, que é uma coisa maravilhosa. Eu fiquei muito impressionado. Mas também tem atleta de saída. O volante Andrei teve a venda para o Chelsea confirmada. E o meia-atacante Carlos Palacios já está no Chile, para ser emprestado ao Colo-Colo. A poucos metros do CT Cruz Maltino, o Fluminense de Fernando Diniz também apresentou gente nova. O zagueiro Vitor Mendes, que defendeu o Juventude na última temporada, chega por empréstimo até o final do ano, junto ao Atlético Mineiro. Um desafio de ouro, pra mim, contar encarando aí com o incidente, pra aproveitar essa oportunidade e fazer minha história aqui no Fluminense. O fator Diniz pesou na escolha do defensor pelo Flu. O cara é ambicioso pra caramba, tem muito trabalho aqui, então isso vai ser muito bom pra mim. O jogador de 23 anos foi o primeiro dos sete reforços a ser apresentado. Hoje o clube anunciou também a renovação de contrato do lateral direito Samuel Xavier, que agora vai até o final de 2024.